A questão é que fica impossível legitimar esse governo, tendo tomado o poder da maneira que tomou, usando filigranas da legislação. Você pode fazer muitas críticas ao governo passado e eu tenho muitas a fazer. A questão é que não dá para a gente aceitar uma mudança de rumo, uma mudança de programa por parte de um governo que não referendou essas mudanças com a população. Falando isso apenas pela cultura, embora isso seja uma afirmação da nossa identidade, mas falo isso pelo projeto que está sendo feito para a defesa do Brasil, para as relações internacionais, para a ciência e tecnologia. E, fundamentalmente, que ainda é o mais importante, que é a relação que se tem em relação a esse Brasil que nós temos, que é uma preocupação real com quem mais precisa, com a população mais simples. E acho que isso vai se perder para sempre desse jeito.